Oração mais pesada e infalível do mundo Ele vai se desesperar e voltar implorando Te convido a orar comigo esta oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém A oração mais pesada e infalível do mundo Para trazer alguém de volta Essa oração não é uma garantia de que a pessoa irá voltar Mas sim uma forma para manifestar a sua intenção e energia para o universo Essa oração tem sido utilizada por muitas pessoas Que buscam trazer de volta um amor perdido Essa oração pode ser feita dentro de casa E você não precisa acender velas E nem fazer algum tipo de oferenda ou ritual Apenas fazê-lo com fé Ela pode ser feita em qualquer fase da lua E por homens e mulheres Vamos começar a oração Ó Maria Padilha Com todos os teus poderes E todos os espíritos que te acompanham E todas as falanges que estão ligadas a ti Para trazer fulano até mim Ele há de me ouvir De me sentir sem parar Irá entrar em seus pensamentos Perturbando o teu juízo E te fazendo se desesperar E em poucos segundos Ele vai vir me procurar Minha Maria Padilha Que tu possa fazer o juízo de fulano Ferver e ele não aguentar de tanto amor por mim Se for para o nosso bem maior Peço que nossos caminhos Se cruzem de uma maneira amorosa Que com o seu poder Possa fazer que hoje ele venha me ver E que já esteja pensando em mim Que já esteja ouvindo minha voz E o meu cheiro e o meu gosto E o sabor dos meus beijos Que nesse exato momento Sinta um grande arrepio em seu corpo E sinta como se ele estivesse junto a mim Ele vai entender Que com outra Nenhuma única gota de suor Valeria a pena Maria Padilha Que façais hoje mesmo fulano Sentir vontade de me ver Que venha aos meus pés E eu seja a única pessoa Que ele queira do seu lado Maria Padilha Com todo o teu esplendor E com toda a sua magia Faz que fulano Não consiga fugir Evia todas as almas nesses dias Para fazer fulano voltar Nem que seja amarrado Prenda ele na minha vida Que eu seja o combustível Para acender a sua chama Para que ele só tenha paz comigo Que os meus braços Sejam o seu único abrigo Salve Maria Padilha E salve todas as suas falanges E todas as almas que rondam E te acompanho Sei que já estás a me atender E que menos de meia hora E que menos de meia hora Já esteja vindo me procurar Agradeço por sua ajuda Que essa oração Possa trazer o meu amor de volta Que assim seja Portanto, acredite na sua fé Faça suas orações com sinceridade O amor e a gratidão Sabendo que as respostas virão No momento certo E de acordo com o plano divino Que a luz divina preencha seu coração E que suas orações Sejam sempre guiadas Pelo amor e pela sabedoria do divino Comente o que você achou Do nosso conteúdo Para o Youtube perceber Que o vídeo é bom E que vocês estão gostando Deixar o seu gostei Porque é muito importante Compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito Inscreva-se e ative o sininho Para receber notificações Deixar o seu comentário E ative o seu comentário E ative o seu comentário Tchau, tchau.